Essa formação pode ser, às vezes, uma big band. Eu sou sempre o coroa. Infelizmente, não dá para virar a cara de novo. Num bom sentido. E Elinho, como a gente estava conversando, é um velho companheiro muito querido e a gente toca desde os anos 68, mais ou menos, da década de 68. Eu tenho grande admiração e eu sei que ele gosta de tocar comigo. Então, foi essa ideia de... Às vezes, a gente faz, em um lugar mais íntimo, um show de duo. Mas, para o Sesc Instrumental, queremos ser acompanhados por uma pressão e muito bem acompanhados, como vocês viram, por essa juventude. Ele tocou na Orquestra Jovem Tor Jobim, que é o Rejo, e é muito amigo do Vitor, que eu só conhecia talvez de vista. E eu falei assim, Jel, convido um baterista que você goste. Falei, já tenho, está no bolso do colete, na manga. E foi assim que nasceu essa ideia. Aí eu preparei todos os arranjos, e deixei tudo prontinho para, quando o Hélio chegasse, a gente fizesse um encontro, que realmente foi um encontro de quem ama tocar e não tem grandes pretensões. Como você falou, a gente curte tocar os standards e tudo, só que aí a gente coloca o coração e as ideias da gente. Eu acho que é bom, tudo é bom, qualquer tipo de som tem que ser verdadeiro. Eu acho que é um encontro.